A palavra de vida eterna, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito com ela, e sem ela nada se fez do que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Houve um homem enviado por Deus, e seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele no ludeu a conhecer. Caríssimo irmão, caríssima irmã, último dia do ano, grande ação de graças por tudo que Deus realizou em nossa vida durante este ano de 2016. O que dá sentido a tudo que vivemos é ter a certeza de que não estamos apenas repetindo um dia depois do outro, não somos julgados nesse mundo ao acaso, não. A história do mundo tem um sentido. E quem explica, mostra o sentido, é exatamente aquele que é o verbo eterno de Deus, a palavra eterna de Deus. Deus, nele todas as coisas foram feitas. E quando chegou a plenitude dos tempos, a palavra de Deus se fez carne e é Jesus Cristo nosso Salvador. Só podemos terminar este ano dizendo a Ele a glória e o poder, a honra, o império por todo sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, nosso Salvador. Deus dê a todos uma feliz passagem de ano para que amanhã iniciemos o ano de 2017 na graça do Senhor palavra de vida eterna